Oi povo, shoirodo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre Lujban. Lujban é uma língua construída, ou seja, ela não foi desenvolvida naturalmente como por exemplo. Ok, isso é Lujban. Então, chegando a hora da gramática, que é raro que eu tenho mais medo de ensinar porque ela é bem complicada. Grama. A gramática é complicada. Isso aí. Vamos pensar assim, no português nós temos palavras que nós consideramos como substantivos, como casa, carro, não sei lá, biscoito. Biscoito, sei lá, maionese, só para deixar quem está assistindo com fome. Maionese, sei lá, letra, tudo que está vendo na minha mente agora. Substantivos como esses. Temos que ter os verbos. Que vem do latim verbos. Pior que é verdade. Verbos, que significa palavra. Palavra, palavra. Palavra substantivo vem de substância. Aquilo que tem substância. Verbo é palavra em latim. Porque o português veio do latim. A língua fala pelos romanos. Da antiguidade. Milhares de anos na história. Verbos temos, sei lá. Andar, comer. Dormir. Inscrever-se. Esse tipo de coisa. Não é mesmo? Então, lojban, não. Principalmente, não. Basicamente, toda língua tem isso aqui. Só que lojban, aquelas do contra, sabe? O que a gente vai ter em lojban? A gente vai ter predicados. O que é predicado? A gente vai ter coisas e suas relações. Por exemplo. Uma frase de exemplo aqui. Eu dou, eu dou. Eu dou. Chocolate para os meus amigos. Pensa só na situação. Você. Você comprou uma barra de chocolate. E aí. Seus amigos vêm. E eles pedem. E você entrega para eles. Mesmo não querendo muito. Você queria comer seu chocolate sozinho. Você. Dá seu chocolate. Aquele da Nestlé, né? Aquele da Nestlé, né? Aí eu dou um chocolate para os meus amigos. Desculpa pelo barulho. Se você não ouviu nenhum barulho porque eu cortei. Não sei se eu vou cortar esses barulhos que eu tô fazendo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma relação. Vamos dizer assim, dativa. Vamos chamar assim, uma relação dativa. Inclusive a gente utiliza o verbo dar aqui, né? Aqui entre espanhóis. Dar. Dar. Não é que tem parentesco. Que é a palavra também. Parentesco com doar, gente. Rascou fora o o e ficou só dar. No português, né? Relação dativa. Né? Que eu. A gente tem um doador aqui. Um pegativo, talvez. Um doador. 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 Da chocolate. A coisa dada. Vou chamar de o... Sei lá. O brinde. Vou chamar de o presente. Presente para os meus amigos. Vou chamar aqui os dativos. Né? Os receptores. Os remetentes. Remetentes. Não. Que remetente é destinatário. Que chama. Destinatário. Vou chamar aqui de... Remetente. Sou eu. A ação é dar. Essa relação aqui. A palavra que... Você tem que entender para falar Lorde Pan. É... Relação. Vou até escrever aqui. Bem grande. Relação. Que é o que... Quer dizer com... Predicado. Predicado. Relação. 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 Pensa nisso. Relação é de dar. Relação dativa. Chocolate. É o presente. Né? Presente que... Em outras línguas a gente... Até poderia chamar de objeto... Direto. Objeto direto de... Dar. Doar. E... Meus amigos destinatário. Que chama de dativo. Meus amigos destinatário. Como que a gente faz isso em Lorde Pan? Como que a gente transforma isso... Faz esse pensamento para Lorde Pan? Trazindo essa frase aqui. É... I. Mi. Donda. Lo. Chacla. Chu. Não ri dessa palavra aqui, por favor. Não ri das palavras. Fala chu. Lo. Pendo. Mi. Vamos... Grupar aqui as palavras. Mi. Donda. I. Em Lorde Pan é para você dizer que você vai começar a falar. E aquele som lá. I. 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 Não precisa ser muito sonorante. Só estou fazendo... Exagerando. I. I. Né? Se eu tivesse, por exemplo, uma palavra antes. Você não poderia falar I. Teria que ser I. 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 Parado. I. I. É I. Mi. Mi. Sou eu. Si. Isso é a frase. Mi. Eu. Circunstâncias. Donda. Donda. Da. 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 Ó. Esse lo. Chakla. Chu. Vamos entender como se fosse uma coisa só. Chakla. Por si só quer dizer... Chocolate. Chocolate. Lopendomi. Lopendomi. Aqui a gente tem a palavra mi, né? Que eu acabei de dizer aqui. Nesse caso aqui quer dizer eu. Quer dizer meu, né? Pendo. Por si só. Vamos entender como se fosse uma coisa só. E quer dizer meu amigo. Meus a... Amigos. Então, né? Eu dou chocolate para os meus amigos. Então. Por que que isso acontece? A gente tem o que a gente chama de... Gizmo. Gizmo. É a palavra que a gente usa para chamar... É a palavra que a gente usa para chamar o... A relação, o predicado em loja. Gizmo. Gizmo. Não é gizmo. Lembra aqui. Lembra aqui tem que ser sempre o g. Não é gizmo. Não é gizmo. É gizmo. 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 Gizmo é relação. Ou seja, a gente tem aqui o... A palavra dunda é o gizmo. Dunda é o gizmo aqui. Porque ela carrega a relação. E quando a gente vai olhar um dicionário loja. Que eu estava consultando agora mesmo para fazer esse vídeo. A gente sempre vê. Ó. Palavra. Dun, dunda. Dunda. E a gente tem a definição. Dunda. Vem alguma coisa tipo escrito. X1. Dá ou doa. Ou entrega. Entrega. Entrega ou alguma outra palavra. Semelhante. Entrega. X2. Entrega. O... Presente. Ou... Brinde. Vamos... Brinde. Ou... A coisa entregada. Presente. O brinde. Nossa. Eu escrevi brinde. Com i. Porque existe a palavra brinde. Brinde, né? Confundi aqui. Gente, brinde. Sei lá. O... 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 Beneficiatário... X3. É... Mais ou menos isso que você encontra em um dicionário. E também vai estar tipo o escritor. Ah! Isso aqui é um... Gizmo. Gizmo com U. U de útero. Então, Dunda é um gizmo. X, que significa que é X1, dado a entrega, o presente, barra, brinde, para o beneficiário X3. Isso quer dizer o quê? O que é esse X1, X2, X3, X caramba 4? X queijo, X salada. O que é? Na hora que você for fazer uma frase com Dunda, Dunda, o que vai acontecer? Você vai precisar usar argumentos. Argumentos. Aqui, ó. Outra palavra importante. Argumentos. Argumentos. É, arg... O que isso quer dizer? Daquilo que vai, tipo, preencher o que tá participando, sabe? E, em Lodipa, a gente chama... Xmavo. Xmavo, não? Xmavo, que é sumte. Sumte. Tô com o caderninho aqui no colo. Sumte. Esquece que eu falei o Xmavo. O Xmavo é, tipo, palavrinhas que dão sentido mais, tipo, quando é que nas palavras. Vamos falar assim, proposições e conjunções no português. Dunda. Então, a gente vai ter Dunda e a gente vai ter... É, três argumentos. É, que a gente vai colocar aqui, ó. Ó. X1, Dunda. X1, Dunda. X2, X3. Vê que não precisa botar nenhuma preposição. Porque, justamente, a palavra Dunda já quer cargar todo esse significado aqui. Você vai colocar essas coisas juntas. Você vai, ó. Como se você dissesse que... X1 é eu. X2 é... O que eu falei? Chocolate. Chocolate. E 3 é X3, né? O que foi mesmo? Meus amigos. Meus amigos, ou meu amigo. Aí, você vai fechar com chave de ouro. Acrescentando Dunda aqui no meio. Meio. Tem regra pra você... Onde você vai ter que colocar o... O gizmo. Que pode ser... Pode ser... Pode ser outras coisas também. Pode ser outras palavras que não sejam Dunda. Dunda. Certo? Você pode fazer... Ó, os modelos. Usando a palavra Dunda. Ou o gizmo Dunda, como exemplo. Ó, X1, Dunda, X2, X3. Ou... X1, X2, X3, Dunda. Mas jamais... Como me foi ensinado. Você vai começar com Dunda. E o... E as coisas aqui. X1, X2, X3. Não sei mais falar, né? Não. Pra dizer aqui... Colocar um acerisco aqui pra dizer que não. Ó, escrevi aqui em letras e garrafas faz... Não. Certo? Essa é a ortografia correta de não. Não, né? Não. Dunda. X1, X2, X3. Não. E o Dunda aqui tá representando qualquer gizmo, basicamente. Gizmo, gizmo... Então, o gizmo não pode começar. Não pode começar a frase. E a frase a gente chama de célebre. Célebre. Né? Então... E cada gizmo vai ter seu número de X possíveis. Né? Sua definição. Por exemplo, a palavra... Tavla. Tavla. Palavra Tavla. Se você for olhar a palavra Tavla num dicionário, vai parecer como se fosse... X1. Eu tô olhando no dicionário. X1 fala com... Fala ou... Conver... Conversa... Ou diz... A... Fala com... É, fala, conversa, com... X2... É, com... O... Interlocutor. 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 X2... Sobre o assunto X3... na língua x4 4 4, isso língua, código ou línguagem ah, você entendeu só pra caso precise de alguma extensão de significado a gente vai pegando as coisas assim coloca aqui távola e sei lá, eu me ó, eu falei com meu amigo sobre chocolate em como é que fala português? eu já esqueci bom, me tavla lo é preno xô ou preno xô fala de chocolate lo xácla ó, fala com amigo é amigo meu me tavla lo preno micho lo xácla xô lá brazo labrazo então eu utilizei brazo aqui que quer significar Brasil como significando português brasileiro labrazo lo bángu labrazo lo bángu entende? tá labrazo labrazo lo bángu mas o que eu quero que você entenda eu eu sou x1 x1 eu x2 é meu amigo x3 vai ser o 3 que eu falei né 3 é chocolate e x4 é o idioma que é o português brasileiro português brasileiro entende? aí a gente ó vamos pensar assim a gente tem vários argumentos ó pensa em coisas aleatórias tipo português brasileiro chocolate meu amigo eu mas o que essas coisas tem a ver? eu meu amigo chocolate português brasileiro o que a gente faz pra relacionar essas coisas? tabla né relação é tabla tabla entendi então o problema aqui opa eu acho que eu não devia apagar isso seguinte por exemplo a gente quer dizer coisas como sei lá chocolate né é mas lembrando que todas essas palavras que a gente chama de gizmo gizmo são sempre relações ou seja você não vai ter a coisa em si o conceito em si deixa eu falar chacla chacla isso quer dizer é chocolate porque a definição de chacla é x1 é chocolate mas a gente a gente tá falando que algo é chocolate não o chocolate em si né se eu falo chacla isoladamente chocolate x1 é chocolate bom o que eu faço então pra gente usar o conceito chocolate não o fato de ser chocolate lo 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 chacla então agora a gente tá dizendo né se a gente diz lo chacla a gente quer dizer chocolate mas se a gente quiser se a gente disser lo chacla a gente quer dizer chocolate e então então agora nós podemos entender o que eu escrevi aqui em outras frases deixa um pelinho na minha boca não sei porquê dunda que eu escrevi aqui se lo que por isso entende esse lo que é pra isso o chacla a gente vai ver daqui a pouco e também a mesma coisa pendo pendo entende esse lo pendo pendo é ser amigo não amigo lo aí a gente transforma no x1 entende tá bom então então a gente pode pegar várias outras palavras que tem esse mesmo padrão por exemplo mlato que quer dizer é um ó x1 é um um gato da da espécie não da espécie não da raça né que gato já é uma espécie raça x2 né se a gente fala mato logo de cara a gente tá falando é um gato a gente põe lomlato que que vira gato isso gato uma coisa que a gente pode fazer pra complementar por exemplo mato a gente disse mato pra deixar o significado melhor ainda é mais preciso logisbanicamente falando a gente também tem alguns vamos chamar de pronomes que em logisban a gente chama de shmavo mesmo shmavo né olhando aqui minhas notas shmavo shmavo a gente tem umas palavrinhas que a gente pode dizer ó lembrando pronomes eu chapolin colorado do é você você com isso ti ta tu que eu não lembro a diferença entre ti ta tu tá como se fosse porque isso opa nada a ver isto que eu quis dizer né isso isso isto isso e aquilo a diferença é a dente distância ó como se fosse perto de mim ou o ta é isso né perto de você aquilo que tá perto de você e tu não pense que é tipo a segunda pessoa do singular do português aquilo tá ó perto de não sei lá onde você está muito longe entende tá longe então nós podemos usar essas palavrinhas essas palavrinhas não são gizmo ou seja você pode usar sem o tal de lo então se a gente quer dizer por exemplo ah isso aqui é um cão isso aqui é um cão então aqui a gente tem que gerco gerco né gerco é x1 um cão canino cachorro sei lá cate do jeito que você preferir cão canino cachorro da raça x2 geralmente nome tipo planta animal geralmente vem assim x1 é um animal de que se trata da raça tal da raça ou espécie ou sei lá o que por exemplo maçã também funciona assim que é plice x1 é uma maçã da espécie tal gerco isso aqui isso aqui é o que isso aqui que tá perto de mim né então a gente vai usar que ti ti gerco gerco a gente também começa a gente não põe ponto no final não sei porque eu pus esse ponto em longe mas a gente não põe ponto no final a gente põe ponto no começo junto com a palavra i pra ter algum som porque se você não tipo extraoficial isso aqui como é não precisa a gente falar aquele som que é bem silencioso né que eu expliquei e sem nenhuma sem nada depois vira nada né não tem som bom iti gerco iti gerco isso é um cão né tipo e vamos falar alguma coisa sobre você então você luque você meu pai e e do patfumi né você meu pai a palavra pai aqui patfu ela no dicionário se você olhar inclusive um dicionário bem bom é vlacisco foi é vlacisco.lojban.com aqui onde eu peguei isso aqui acho que é assim que é o site www.lacisco.lojban.com aí você pode pesquisar as palavras lá e definição de dicionário patfu x1 é pai ou sabe é pai ou tem vamos chamar assim relação relação paterna com x2 inclusive no dicionário explicita que não precisa ser biológico né pode ser tipo pai de consideração alguma coisa assim ou pai adotivo né pai que adotou um filho x1 é pai tem relação paterna com x2 então né nessa frase aqui e pra gente começar a frase do você nossa vou te falar uma coisa é vou te falar uma coisa eu sou ruim né eu sou seu pai não ou você meu pai né do isso aqui eu quis dizer e mi patfu do ou seja mi que mi eu patfu sou pai do de você tem uma relação paterna com você então isso que quer dizer x1 x2 patfu uma coisa com manha manha man man tá não fala man tá que aí você vai tá falando o y man 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 tá e também não fala man tá não adiciona um p aqui que é feio você pode fazer inclusive o manual oficial de loge me permite que você sente vogais quando você tiver algumas funções de consoante bem difíceis como mt mamta né pode citar umas vogais pequenininhas tipo z ou z né umas vogais bem curtinhas mamta 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 é pá mamta seria a mesma coisa que isso aqui com mãe né relação materna mãe é mãe relação materna com x2 números vamos falar de números então ó números ó vamos contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 eu prefiro colocar o 0 no início já que essa é a ordem crescente das coisas ó no pá re 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 vo a ve bi Tem aí a palavra mil, que é kího, que vem deliberadamente da palavra kílo, né, kílo do grego, kílo, né, kílo que a gente pende na escola, quilograma, quilômetro, quilômetro, sei lá o que, quilocalorias. Então, como é que você conta? Ó, a gente quer, sei lá, falar, ó, esse ano a gente tá no ano de 2019, como é que a gente conta então? Número 2, número 0, número 1 e número 9, Arenopasso. Arenopasso, estamos no ano de Arenopasso, né. Ou você também pode, é, deixar essa forma aqui, já que existe a palavra kího, que é totalmente opcional, você também pode dizer kího como se fosse, kího, como se fosse pá, no, 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 né. Opa, aqui é um, no, 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 3 neres. Pode chamar de re, kí, ro, re, kí, ro, pa, so, re, kí, ro, pa, so, re, kí, ro, pa, so. O ano de Re, kí, ro, pa, so. Re, kí, ro, pa, so, re, kí, ro, pa, so. Então, vamos dizer assim, não tem muito segredo É o que é o legal que você pode fazer com os números Não é mesmo? Por exemplo Eu falo, tipo, de Maçã, né Plice Deixa aqui a definição Plice X1 é uma maçã Da espécie X2 Lopice Aí eu quero dizer Uma maçã Ou, mais especificamente, a maçã Pode assimilar esse loco Como se fosse, de certa forma, um artigo definido A maçã Mas isso eu quero dizer Uma maçã A gente vai falar, literalmente, uma maçã Que é, qual que é o O liberal pra Um Pa Pa Paplice Paplice, uma maçã E os números, numerais, eles podem substituir o 100 letras, meio Os numerais, eles podem substituir o loco Sem problema Você pode colocar Quanto Que você quiser aqui Que for um numeral Que já vai 2019 maçãs Maçãs Né, né Plural, você também pode utilizar É, porque o plural tá implícito, né Se você já tem mais de uma Que você, fica meio Necessário você indicar aqui Bom O S aqui de maçãs, né Maçãs Um pouquinho desnecessário Pra você indicar que é plural Mas, tipo, você não sabe bem quanto Você diz Zerro Pa Zerro Pa Plice Zerro Pa Plice Né Zerro Pa Plice Você quer dizer Mais de uma maçã, literalmente Ó, literalmente Mais, mais De uma Maçã E na prática Você quer dizer Maçãs Né Esse S aqui Porque, como vemos No português Quando você diz maçãs Você pode querer dizer Duas Pode querer dizer 2019 Pode querer dizer Com um bilhão Mas é sempre mais de uma Se você falar maçã Aí é necessariamente uma Então Zerro Né, quer dizer mais Inclusive você pode usar a palavra Zerro 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 É Plice Sozinho Sem o Pa É claro Você pode usar Qualquer número Tipo como Zerro 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 Pra dizer que é Mais de duas Mais de um Pa Zerro Plice Quer dizer Mais maçãs Né Né Pode Mais maçãs Mesma coisa com Meri 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 Né Que é menos 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 de O que é esse nome Aqui Menos de 2019 Maçãs Não tenho certeza Não tenho certeza se pode Juntar aqui Os números Tipo Passo Que é o Passo A gente consegue juntar aqui Merire 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 Passo Plice Merire Que Merire Que Passo Plice Língua enrolada Minha Menos de 2019 Maçãs Né Ou seja, isso tudo aqui Isso aqui quer transformar No nome, vamos dizer assim Substantivo, né Mas então, tipo Novo lançamento da Sei lá, da Nestlé Eles, vamos falar agora Dos Tanru Não, sem S Ou, se pode falar, tipo Zah, aplicando, né Zah, 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 Patanru O que são os Tanru? Por exemplo, a gente tem lá a Como é que chama, gente? Nestlé, e a Nestlé Lança um chocolate Sabor maçã Chocolate Maçã Sabor maçã, não sei como isso De que sabor terei isso Mas aproveitando as duas palavras de comida Que eu usei o vídeo inteiro Chocolate de maçã, então Que é chocolate, a chá Com a maçã, a plícia Aqui a gente faz Aqui em Lousba Pra gente juntar o significado De chocolate com maçã A gente utiliza O que a gente chama de Tanru Tanru é sempre que a gente Tem dois Gizmos Gizmo Juntos Por exemplo, aqui Parece assim Lopli Lopli Sechacla Ou seja O núcleo É sempre a palavra que termina Ou seja É No ponto de que a gente utiliza a ordem contrária Chocolate Chocolate Primeiro chocolate E depois de maçã E essa partículazinha aqui O D O preposição Pra indicar que é o sabor Aqui não tem partícula A gente vai só Posicionar Um do lado do outro Por último É a coisa em si E antes Vai vir O que Vai estar modificando O jeito Lô Chacla Mas Que tipo de chacla Plice Chacla Loplicice Chacla Chocolate de maçã Ou seja Isso aqui Vai modificar Isso Né E É uma coisa até bem interessante Isso aqui Tá Isso aqui Vai virar Uma coisa só Importante É Esse Lô Aqui É importante Que você saiba Que todo Lô Ele precisa De um Cu É a palavra Cu Palavra Cu Né O Cu Vai indicar Que você Acabou O A coisa que tá dentro Vamos dizer assim Pode ser um Tanru Pode não ser um Tanru Né Tanru Tanto não sai direito Mas não sai Né Só que você pode omitir Por exemplo Se você tá no final De uma frase Né Você não precisa necessariamente Falar Por que Né É Por exemplo Na palavra Eu acho que é isso Isso mesmo Curta É X1 é saboroso Na opinião do Degustador X2 Né Então A gente tá falando De comida aqui Vamos dizer Que esse tal De chocolate de maçã Chocolate de sabor maçã A gente vai lançar De chocolate de sabor maçã Da Nestlé É gostosa Né Então Que eu acho Que eu acho Que esse chocolate de sabor maçã É gostoso Então Lô Aqui a gente acabou de dizer Aqui Vamos Vamos fingir Que não tem a cu Que eu não expliquei Pra que Sai a palavra cu Lô Pli Se Chacla Opa Chacla Lô Pli Lô Pli Se Chacla Né A palavra Cu Te Mi Né Cu Te Mi Ou seja Que eu quis dizer Lô Pli Se Chacla Cu Te Mi Tem que Começar Com I Lô Eu quis dizer que eu acho que chocolate sabor maçã é gostoso. Só que o que eu quis dizer foi... Eu acho... Inclusive... O que eu falei? Vou pensar aqui como é que eu traduzo isso. Ó, delícia. Ah, delícia. Vou inventar a palavra chocolate. A delícia... Ó, deliciosidade. Cidade... Ma... San... Ó, maçanicamente... Chocolática. Tipo... A minha deliciosidade maçanicamente... Chocolática. O que? O que é isso? O que que deu isso? Tá, eu te explico o que aconteceu aqui. A minha deliciosidade maçanicamente chocolática. Não... É... Que o seguinte... Ó, é o seguinte... Esse aqui é o núcleo. Né? Nós temos... É... Duas palavras antes, né? Então a gente tem... Só de três palavras aqui. E a gente vai ter que dar um jeito de... É... Ter um conceito que envolve esses três outros conceitos. Que é gostoso chocolate maçã. Da forma que tá construído aqui... Não é... Um chocolate sabor maçã gostoso. O que que é? O núcleo é a deliciosidade. Tipo... Aqui... Tipo... Que vai virar o substantivo principal. Se a gente for falar em português, né? Deliciosidade. Aí depois a gente pega isso aqui... Que vai virar uma coisa só. Pra depois... Modificar a cúcter. Né? Ou seja... O que que é isso aqui? Ou seja... Um chocolate maçãzânico. Tipo... Nem existe isso. Mas... Maçãzânico. Né? E depois isso tudo que vai virar um adjetivo pra cúcter. Ou seja... Uma deliciosidade maçãzanicamente chocolática. Queria saber o que que... Que que é isso. Afinal, mas... Né? Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui é uma coisa. A gente quer dizer que isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. Esse aqui é o... É relação... Essa aqui é a coisa. É o conceito de chocolate de maçã. Chocolate sabor maçã. Então, o que a gente faz? Chu. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente fala chu ou cu. De qualquer forma vai ficar obsceno. Pra quem fala português. Né? Eu... Eu vejo que é mais comum o pessoal usar chu. Né? O pessoal geralmente usa cu. Quando é situação realmente que precisa de uma... Lógica um pouco mais avançada. Pra você dizer o que você quer. Né? Chu. Tem a função de você realmente separar aquilo que é o conceito da relação. Pra você não gerar... O... O... O Tanro, né? Que é o... O Tanro, né? O Tanro... O Tanro. O Tanro... O Tanro, o Tanro. Isso aqui ó. Tanro. O Tanro. Tanro. O Tanro é quando você tem dois negócios aqui. O... Sempre a última... O último guismo vai ser... o núcleo e o que vem atrás modifica então agora a gente conseguiu separar as coisas aqui deixa de ser a minha deliciosidade clássica para girar eu acho é eu acho o chocolate sabor a chocolate de maçã gostoso gostoso saboroso só os o cup de tudo que a coisa é gostosa você gostou de comida cook de cup de cup de cup de chocolate de maçã gostoso tá então o chú você realmente vai tá faltando um pouco você pode usar também o que é um mitível o chú realmente separar o que é que tá entre o oi e o cu que tá um mitido do cook do gizmo né que vai fazer relação aqui para não gerar ambiguidade né coisa que o lojman tenta anular de qualquer forma de qualquer forma a ambiguidade chacla pli se chacla parece muito gostoso pli se chacla pli se chacla pli se chacla tem mais assunto sobre tá no depois mas eu vou falar agora sobre o nosso estrangeiro para só tem basicamente uma regra, você precisa começar com lá, lá, se fosse falar meu nome, né, lá, ah, falando meu nome, o nome do meu canal é Pipinal, né, certo, de onde que eu tirei essa palavra, ê, do Luzban, Luzban, se fala Luzban, Luzban, Tirei do Luzban, o que que é, ó, X1, um, piano, ê, X1 é um piano, porque eu sei tocar piano, e piano instrumento bonito, tem bastante vídeo de piano no meu canal, né, então, Lopipinal é o piano, né, então, meu canal quer dizer, é um piano, basicamente em Luzban, é, um piano, né, então, tá, voltando a nomes que não são Luzban, Luzbanicos, né, por exemplo, tem Brazo, que recebeu uma palavra Luzbanica, né, pra, justamente, Brasil, já que é o maior, país, é, é, quinto maior país do mundo, né, ó, Lobrazo, Brazo, né, se é uma palavra oficialmente Luzbanica, a gente vai ter uma definição de dicionar aí, Luz, e, em Luzban, Brazo quer dizer, X1 reflete a, o, o Brasil, no, as, pecto, X2, né, que a gente usa nessa, nessa situação, igual eu usei ali em cima, né, Atlético, Brasil, no, as, pecto, X2, tá, se o seu nome não for, realmente, Luzbanico, por exemplo, a, o nome da moda, Jennifer, com G, com J, não sei, independe, a gente, em Luzban, a gente, a gente vai escrever, geralmente, da mesma forma, Jennifer, Jennifer, o R tem que ser igual, a gente vai botar entre pontos, geralmente, você pode colocar a, é, a sílaba tônica em letra maiúscula, letra maiúscula, né, no caso, da palavra Jennifer, a gente já tem o, 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 G, G, ou, inclusive, você pode, inclusive, até colocar Jennifer, já que tem muita gente que fala assim, a gente colocou lá, que é pra indicar que é justamente um próprio, lá, Jennifer, lá, sei lá, e, outra, tem que, tem que terminar com tal da consoente, sei lá, alguém famoso, sei lá, o, olá, Jair, Bolsonaro, tem, tem que terminar com alguma consoente, dependente de qual palavra, Bolsonaro, 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 não sei, votou o presidente, lá, deixa eu ver, olá, Donald, sim, pode ter, até onde eu sei, pode sim, terminar com duas consoentes, Donald, Trump, Trump, aqui, ó, se ele utilizar a letra Y, letra Y é bem comum em nomes próprios, lá, Kim, olá, Kim, John, Kim, Kim Jong-un, Kim Jong-un, né, que é o presidente da Coreia do Norte, lá, ó, Frida, Carlo, né, não, pronunciou o H, o nome da Frida Kahlo, acho que não, né, Kahlo, da Kahlo, tá lá, Frida Kahlo, e o, a consoente é a sua escolha, realmente, não precisa, não tem nenhuma regra muito especial, assim, tem o usual, né, que é o N, S, né, N, ou S, realmente o pessoal põe, sei lá, pra terminar aqui, ó, Leon, Leon, Martins, Martins, ela é o Martins, e lá, Nils, Nils, Nilsen, Nilsen, Moretton, quando eu falo assim, por essa tela, é Esperanto, né, Nilsen Moretton, Nilsen Moretton, Nil, Lanil, Nilsen Moretton, né, pra ficar mais preciso, antes, você poderia até colocar, é, tipo, substituir assim, é, nesse caso aqui, né, já que no português, é assim, ou no final, tem som de ou, você é igual, o metal, muito, obrigado, obrigado, por favor, se inscreva, tentando crescer aqui no YouTube, falando de língua, entende, falou, então, tchau, 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 tchau,